Quer comprar Gift Cards pra recarregar aqueles Gimas na sua conta? Acesse reidoscoins.com.br Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje eu tô na conta de um inscrito que mais compartilhou o último vídeo. Ele foi o ganhador do sorteio. Vou tá gastando muitos diamantes aqui no Free Fire. Moleque tá no level 51, nunca comprou o passe. A gente vai conferir se ele tem algum personagem comprado e as skins. Tropinha, personagens comprado ele não tem nenhum. Foram todos gratuitos. Acho que nunca gastou Dimas no Free Fire. Se liga só, uma conta bem humilde, bem simples. Mas até o final do vídeo ela vai ficar muito gemada. E hoje eu vou lançar um sorteio pra vocês, doidão. Se esse vídeo bater a meta de 5 mil likes, escolha um de vocês pra fazer o próximo vídeo gemando. Gastando muitos diamantes. E eu vou tentar pegar o máximo de camisa de time nessa conta. E também tá rolando um novo evento insano, doidão. Se liga só, é o Códigos Quentes. Esse evento é brabo demais, galera. A gente consegue pegar muitas skins e várias caixas insana. Então acompanha o vídeo até o final. Já deixa o likezão aí e compartilha pra todo mundo. Que agora eu vou recarregar os diamantes. E tem um recado super importante pra passar. Consegui fazer recarga de 2.587 Dimas. Não é muito, mas é de coração. E tropa, vamos tentar pegar o máximo de skin. Me desejem muita sorte pra que eu consiga pegar várias camisas de time. E vamos ver como é que tá o novo evento. Coletei todos os tickets do Diamante Royale. Pedra da Evolução. Bora pegar aqui esse evento de recarga. Mano, será que vai vir uma camisa de time, doidão? Vem uma bermuda insana, mano. Olha só, tropinha. Vamos começar aqui, ó. Eu não sei se já comprou um personagem pra ele de cara. O que vocês acham? Eu acho que eu vou vir primeiro nesse evento, doidão. Vamos vir aqui, ó. Códigos quentes. Comenta aí se acharam esse evento bacana ou não. E acompanha o vídeo até o final. Que vocês vão gostar demais. Você liga só. Primeira jogada. Tá com desconto de 40%. Bora lá. Eita, doidão. Ó, por enquanto só a skin do pet. Não vem nada de tão bom. Mano do céu. Tomara que venha esse pacotizão. Conjunto bandido. Eu já consegui pegar vários tickets. Galera, nesse evento a gente pega muitos tickets também. Ué, será que vai vir aquele desconto bacana? Consegui a katana braba demais. E várias caixas. Ó, agora sim, doidão. Eu acho que eu vou conseguir pegar um desconto muito bom. Bora katana de novo. Várias caixas braba. Mano do céu. Só tô pelo desconto. Aí vai vir várias skins, ó. Eita, mano. Várias caixas, doidão. Agora sim, ó. 50% de desconto, doidão. Bora jogar rapidão aqui. Galera, eu gosto demais desse evento. Comenta aí se vocês gostam também. Olha só o tento de caixa que eu vou pegar, tropinha. Logo, logo, eu vou soltar um vídeo especial. Comprando várias caixas e abrindo numa conta pra sortear pra vocês. Olha só. Tô correndo atrás do pacote, doidão. Vem, vem, vem. Vem o pacote principal, doidão. Vem o conjunto repetido. Vamos ver se a gente pega lâminas de ferro ou o pacote narciso. Buga não, Dark. A katana eu já peguei, mano. Bora lá, skin do taco. Mano do céu. Skin do pet. Ah, não. É petzão do robô. Mano do céu. Aquele pacote de novo não, tropinha. Não dá pra trocar aí o que a gente pegou repetido. Olha só. Parei de gel. Consegui pegar. Tropinha, eu acho que eu vou ter que parar um pouco aqui, já tá? Ó, peguei o conjunto lâminas. Vários tickets. Meu Deus do céu, doidão. Última tentativa agora. Beleza. Olha só, tropa. Vocês vão ver aí tudo que eu já peguei, doidão. Mano do céu. Tô com 1.500 diamantes. Joguei demais naquele evento. E galera, comenta aí se vocês gostaram desse evento pra mim saber. Se alguém tiver alguma dica de como ganhar as skins mais fáceis, pode comentar. Olha o tanto de caixa, doidão. Vamos tentar pegar essa doze aqui, ó. O Ivo Subterrâneo. Ele não tem permanente. Bora, bora, bora. Eita, mano. Podia vir aí. Essa aqui é braba demais. Ainda não. E essas caixas, doidão. 25 caixas. Vamos tentar pegar o conjunto do buiá. Bora lá. Eu acho que dá pra trocar pelo menos por tokens depois. Mano, vem, 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 vem. E agora, mano? Ó, peguei a fama, as caveiras do buiá. Peitoral do buiá também. Brabo demais. Vários tokens. Calça do buiá. Mano do céu. Acho que eu vou conseguir, ó. E o tenisão. Com os tokens eu já consigo trocar. Então, a gente conseguiu já um pacote de skin brabo demais. Vou mostrar pra vocês, ó. Beleza? Falta máscara. Topzera. Aí o chapéu também. Eita, doidão. Insanamente insano. A gente já conseguiu pegar o conjunto do buiá. Vou mostrar pra vocês agora. E vamos deixar equipado. Ó, a conta do moleque vai ficar top aqui no Furifari. E eu tô ansioso pra saber qual de vocês que vai ser o próximo pra mim tá gemando. Só vai precisar comentar, compartilhar demais o vídeo pra todo mundo, doidão. Ah, não esquece de deixar o likezão. E tropinha, uma dica pra vocês. Pra quem quer ganhar dinheiro fácil pra comprar diamantes aqui no Furifari, tem um aplicativo aí que é do Kawai. O link tá na descrição. Pra quem ainda não tiver ou comprar um celular novo, acessa o link na descrição, copia meu código, baixa o aplicativo, vincula o código com sucesso que vai tá ganhando também, mano. Olha só. Vamos tentar pegar essa UMP, mano. Bora, bora. Eita, que UMP buga não. Ó, aí sim. UMP Arte da Guerra. Bora. Topzera demais. Já peguei de cara, doidão. Ué, será que eu peguei outra skin também? Porque depois vem o Scanner. Então vamos tentar pegar a Scar Elemental da Água. Podia vir, tropinha. Eita, mano. Consegui pegar também. Galera, vocês viram que eu tô com muita sorte. Então, se eu pegar a conta de vocês, eu vou deixar muito gemada também. Olha o tanto de caixa de camisa da sorte. Vou pegar Prosperidade Branca, que é topzera. Down Masculina e Techwear. Com certeza. Bom, é só abrir todas essas caixas que já vem. Já peguei a Down, Prosperidade Branca e Techwear. Eita, doidão. E aí? Me diz aí se não tá valendo esse evento. Eu gostei demais, tropinha. Ó, várias letras aí de Avatar. 17 caixas. Será que vem o Drakin, doidão? Bora tentar a sorte, mano. Eita, skin do Drakin já consegui. Beleza. Consegui o pet do Drakin também. Brabo demais. E os conjuntos, tropa. Por enquanto, foi só esses dois pacotes que eu consegui pegar. Mas eu vou mostrar pra vocês a Katana insana que eu consegui pegar também. Tudo que eu peguei, ó. Bora, umpia já... Vocês viram aí? Essa umpia é muito top. Vamos ver se tem mais alguma skin aqui. Espingarda. Essa aqui é temporária. Beleza. Armas de contato. O bastão eu consegui pegar agora. Galera, já vai deixando aquele like. Compartilha o vídeo pra todo mundo. Essa Katana é nova. Dia de los Muertos. Mano do céu. Dia dos Muertos muito top. Eita, eu não tenho na minha conta, doidão. Bora equipar aqui pro moleque ficar insano. Parede de gel. Primeira parede de gel que ele tem aí. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui, ó. Vestindo a camisa. Agora, tropa. Nesse evento, eu quero gastar aí mil diamantes pra mim tentar pegar o máximo de camisa de time. Bora tentar a sorte, doidão. Joguei uma tentativa. Veio uma bolinha. Tomara que venha bastante bolinha dourada, mano. Veio duas só dessa vez. Teve uma vez aí que eu... Olha só, tropinha. Pra quem assistiu agora, duas bolinhas douradas. Mano do céu. Então, pra quem assistiu até agora, comenta aí, Dark. Eu vi que tu conseguiu duas bolas douradas. São dois pacotes de skin fácil, fácil. Comenta muito aí e compartilha o vídeo pra todo mundo. Eu quero saber quem assistiu até agora. Mano, olha só. E mais cinco da normal. Agora sim, a conta do moleque vai ficar top, doidão. Muita sorte mesmo. Aí, galera, olha só mais quatro bolas douradas, mano. Eita, doidão. Quem viu isso aí, comenta aí. Dark, eu vi quando tu pegou quatro bolinhas douradas sem gastar quase nada de diamante. Galera, eu joguei quatro vezes ou cinco vezes e já peguei. Mano, muita sorte. Eu acho que merece muito like. A gente é obrigado a bater cinco mil likes nesse vídeo. Conto com o apoio de vocês, ó. Já vou pegar esse conjunto. Eita, doidão. Não tô acreditando. Já vou pegar esse aqui também. Brabo demais. Dois conjuntos. Muito fácil mesmo. Bora ver aqui. Com a bolinha dourada, eu consigo mais duas caixas aqui. E agora, doidão? Tô na dúvida, mano. O que eu pego com a bolinha dourada? Não tem mais pacotes? E agora, tropinha? Se fosse vocês, comenta aí pra mim saber. Eu consigo pegar esse pacote do tubarão aqui, mas ele é muito feio, tropa. Bora pegar. Não tem o que fazer. Eu vou pegar as caixinhas. Beleza? Duas caixas. Já confirmei. Bora pegar mais aqui, ó. Mais caixas com a bolinha dourada. Vai dar muitas camisas de time, doidão. Bora continuar aqui. Imagina se a gente pega mais bolinha dourada, tropa. Então, pra quem assistiu até agora, deixa aquele likezão. Mano do céu, mais duas bolinhas douradas. Muita sorte. Buguei o evento, galera. Buguei esse evento. Muito top mesmo. Eu acho que tá merecendo mais de 5 mil likes. Pra quem assistiu até agora, é obrigado a deixar o likezão aí pra fortalecer. Beleza? Olha só o tanto de camisa de time. O moleque vai ficar hiper gemado. Bora continuar aqui, já que a gente bugou o evento. Vamos ver se a gente pega mais bolinha dourada. Ao total, tropa, eu acho que eu já peguei pelo menos umas seis. Agora, deu uma acalmada. Beleza? Eita, doidão. Mano do céu, olha só o tanto de bolinha. Caraca, tropinha. Eu acho que aqui já foi o suficiente. Vamos trocar tudo que a gente já tem aí, doidão. Vamos pegar aqui. Caixa de camisa de time. Mano do céu, tô impressionado. Galera, é muita caixa que a gente conseguiu. Vários pacotes também, doidão. Beleza? Caixa de camisa de time. Vamos ver se a gente pega mais aqui, mano. Aqui seria com a bolinha dourada. Bora nesse aqui. Eita, doidão. O moleque vai ficar insanamente insano aqui no Free Fire. Bora pegar mais três. Vocês vão ver agora. Três aqui. Beleza? Mais aqui. Mano do céu. Essa conta tá braba. E aí? Eu tô ansioso pra saber se a gente vai bater 5 mil likes pra mim escolher vocês. Um de vocês pra tá gemando. Lembrando, galera. Pra quem não assistiu o vídeo de ontem, tá topzera demais. Eu mostrei quatro contas super gemada que eu tô sorteando pra vocês. Mas a gente precisa bater 5 mil likes naquele vídeo. Tem contas lá que eu já sorteei antes, mas não bateu a meta de like. Tive que sortear de novo, tropa. E aí? Bora lá, doidão. Então, ó. Vamos ver tudo que a gente já pegou. Ainda tem 694 dimas. Se liga só, doidão. Olha o tanto de caixa de camisa de time. Vou mostrar agora. Calma aí. Vamos abrir essas caixas aqui. Beleza? Ó. Vou tentar pegar a camisa azul ou a verde, mano. Também tem a amarela. É top. Queria uma camisa, tropinha. Bora. Azul ou verde. Eita, a preta também é braba. Mano do céu. A verde já consegui. Topzera demais. Aí. Agora vamos tentar pegar o conjunto aí da CBF, mano. Será que vem? É difícil de vir. Petzão. Será que vem? Beleza. Vamos vir nas melhores caixas. Olha o tanto de caixa de camisa de time, doidão. Bora abrir aqui, ó. Gostaria de pegar essa azul ou a amarela. Bora lá, mano. Vem, 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 vem. Aí, a amarela já consegui pegar. Vamos insistir até vir azul, mano. Nesse tanto de caixa não é possível não conseguir pegar. Bora, bora. Ah não, bermuda não, doidão. Beleza, bermuda não. Vem, camisa. Caraca, tropinha. Peguei várias bermudas. Aí não. Aqui eu vou pegar só as camisas insana. Não é possível. Bora lá. Vermelha. A vermelha é a que mais vem, doidão. Mano, do céu. Duas vermelhas não. Bermuda azul. Mano, eu quero camisa de time. A branca já foi. Bora, bora azul, mano. Ultra branca. Caraca, doidão. Camisa vermelha. Eita. Não tem mais vermelha pra vir. Caraca. Quatro camisas vermelhas. Vocês vão ver agora, doidão. Se liga só. E aqui, ó. Os conjuntos. Quatro conjuntos de skin que a gente conseguiu ao total. Bora gastar diamantes aqui no sorte royale, doidão. Vamos vir aqui, ó. Vou tentar a sorte, tropinha. Diamante royale. Eu tenho 45 tiquete. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais alguns aqui, mano. Vamos ver com os estilhaços. Caraca, tropinha. Olha só o tanto de estilhaços que ele tem. Mano do céu. Vou pegar muitos tiquete agora. Bora. Acho que eu consigo pegar uns 12. Beleza. Consigo pegar mais dois, ó. 12 ao total. Mano, agora vamos fazer o seguinte, galera. Vou jogar aqui, ó. 57 vezes. Mano. Com certeza eu pego esse pacote. Será que não, tropinha? Já vai deixando aquele like pra quem tá assistindo até agora. Compartilha o vídeo pra todo mundo. E seja bem-vindo ao canal, quem não é inscrito ainda. Ó, vamos ver aqui, ó. Podia vir o cubo mágico, doidão. Eu consigo jogar muito ainda. Bora. Fragmentos. Ainda não. Beleza. As duas últimas tentativas. Bora, doidão. Mano, última tentativa. Não é possível. Olha o tanto de tiquete que eu gastei. Última. Tem que vir agora. Vem, 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 vem. Eita, doidão. Não veio. O look tava muito baixo, galera. Beleza. Vamos vir aqui, então. Incubadora. Olha o tanto de tiquete que eu tenho. Não é possível eu não conseguir pegar duas pedras da evolução. Ó, projeto eu já peguei. Eu quero pedra, mano. Bora, pedra, pedra, pedra. Eita, projeto é o que a gente mais tem, mano. Olha o tanto de projeto, tropinha. Aí, só mais uma pedra, vem. Aff, doidão. Não veio a pedra. Eu vou tentar comprar o passe na conta do moleque, tropinha. Ó, o tiquete tá aqui. E esse aqui, doidão. Acho que não vale a pena. Será que a gente tenta pegar uma pedra da evolução aqui, galera? Pra pegar essa incubadora? Agora eu tô na dúvida, doidão. Mano do céu. O que a gente faz, tropinha? Então, vamos gastar esses diamantes agora aqui no Sorte Royale, doidão. Vou gastar aqui mesmo. Torre de tokens. Bora tentar pegar esse pacote. Ó, já veio o token. Ainda não. Segundo. Cadê o segundo token? Bora o segundo token. Eita, mano. Não veio. Ó, já começou a ficar mais difícil. Terceiro token, tem que vir. Bora, terceiro token. Bora, bora, bora. Aí eu já pego uma pedra da evolução. Consegui, galera. Ó, vamos continuar aí tentando pegar o pacote pra ele. Eita, mano. Coloquei a máscara. Não queria. Bora continuar aqui. Será que vai vir o quarto token? Aí, consegui o pacote também. Muito fácil, doidão. Mais um pra coleção. A continha do moleque já tá topzera demais. Vamos mandar tudo pro cofre agora. Beleza. Mandei aqui. Depois ele abre essas caixas, tropinha. Então, já vai deixando aquele like aí pra fortalecer. Lembrando que o like ajuda demais. Conto com o apoio de vocês pra compartilhar. Beleza. Aqui já foi, doidão. Vamos vir aqui no cofre, então, abrir tudo que a gente já pegou. Vamos abrir os conjuntos, ó. Lâminas de ferro. Esse aqui feminino também. Me esqueci o nome. MC Glow. Bora. Uniforme ketchup. Eita, doidão. E agora, tropinha. Vamos ver aí os peitoral. Olha o tanto de skin que a gente pegou, galera. Muita skin mesmo. Se liga só, doidão. Vou botar esse conjunto aqui, ó. Esse conjunto já é brabo. Deixa eu ver se tem alguma máscara. Beleza. Se liga só os peitoral. Galera, vários peitorais. Insano. Só as camisas brabo aí, ó. E aí? Será que a conta do moleque tá top? Comenta muito pra mim saber. Bora. Aqui, ó. Vamos gastar o restante dos diamantes, doidão. Eu vou vir aqui na loja. E vou comprar a calça rosa pra ele. Eu acho que ele não tem a calça rosa, tropinha. Bora pegar aí. Agora sim, doidão. Beleza. Então, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixa muito like. Compartilha pra todo mundo. Espero que a gente bata a meta de like pra mim escolher um de vocês pra gemar muito no próximo vídeo. Fiquem com esse vídeo que tá aqui na tela. Falou. Fui.